Música Ei, esta é tua mãe? Mótono! Música Guarda o uso, guarda o uso, guarda o uso, guarda! Ae! Música 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 Travou, travou! Vira o videogame de ponta cabeça que vai! Porra, não foi! E agora? Vamos ficar sem jogar? Dá umas porrada, dá umas porrada! Ah, agora foi! Deixa quieto, deixa quieto! Vira as coisas! Vira as calças! Vira as calças! Música Vira as calças! O que tem aqui? Oh, um ovo. Puta, eu tava morrendo de fome, meu. Ainda bem. Vou guardar ele. Tá alguma coisa errada. Puta, o ovo quebrou, meu. E é podre ainda. It's me, Mario. Por mais uma cabeça, por meu, cara. É por sua conta agora. Aquela vaca só jogou essa chave pra mim. Tem que me virar com isso mesmo. Ali! É agora que eu vou sair daqui. O que não tá indo? Fudeu! 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 E aí